Bom dia a todos e a todas. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente reunião ordinária da Comissão de Saúde e da Assembleia Legislativa, saudando a todos os membros da Comissão, esclarecendo também que faremos esta abertura através da reunião ordinária da Comissão e logo em seguida teremos a audiência pública de prestação de contas quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde, audiência pública essa que temos já os convidados e em seguida então anunciaremos todos. A ata da sessão anterior aos membros que eram da Comissão foi devidamente encaminhada por e-mail, já que houve troca de composição desta Comissão e já havia então tido o ok dos senhores membros, consulto por ventura se há ainda alguma retificação a ser feita. Não havendo então, a ata da sessão anterior também é considerada aprovada. Nós temos na pauta um requerimento, datado agora de 9 de fevereiro do corrente ano, de autoria do deputado Kennedy Nunes, solicitando uma reunião urgente com a Secretaria de Estado da Saúde e com a empresa que administra o SAMU no Estado, a OZZ Saúde, com o objetivo de prestar esclarecimento sobre contrato entre o governo do Estado e a empresa administradora. Essa questão da OZZ, nesse período, teve muitas polêmicas. Em dezembro mesmo, na condição do presidente da Comissão de Saúde, fiz diversos expedientes ao governo do Estado, também solicitando esclarecimento sobre isso. Diversos deputados têm pautado esse tema. Nós temos participado de encontros, de reuniões. Há informações desencontradas, de fato. E, portanto, eu acho bem procedente esse requerimento para nós trazermos, então, representantes da OZZ e da Secretaria de Estado da Saúde para buscarmos aí encaminhar esses esclarecimentos e essa solução da questão do SAMU, que eu sei que está tendo bastante tratativas, bastante reuniões, mas ainda continuam questões pendentes. Então, eu coloco em apreciação dos senhores deputados, senhora deputada, a discussão do requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhora deputada, se concordar, senhores deputados que concordarem, permaneçam como se encontram. Então, ok, aprovado o requerimento. Extra pauta, deputada Ada de Luca, Vossa Excelência, chegou a informação que gostaria de... Vossa Excelência protocolou o requerimento, e também aqui... E como é um requerimento e não é projeto de lei, portanto nós podemos apreciá-lo, eu coloco ele na pauta e passo a palavra para Vossa Excelência falar sobre esse requerimento. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela deferência, mas é o seguinte o requerimento. A deputada que abaixo subscreve com o par no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requer a Vossa Excelência a instalação do grupo de trabalho para que possamos mitigar as consequências físicas e socioeconômicas da pandemia do Covid-19 de Santa Catarina. A ideia é de que o referido grupo de trabalho seja formado por representantes do governo do Estado, dos órgãos públicos, dos municípios, entidades ligadas à saúde, principalmente os hospitais públicos e filantrópicos de Santa Catarina, representantes, enfim, da sociedade civil e servidores dessa comissão. Nesse sentido, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao instalarmos o referido grupo de trabalho, gostaria de contar com o apoio de todos e estrutura para darmos início à discussão e implementação das políticas públicas para que juntos possamos vencer mais uma vez, em conjunto, estarmos junto com a ciência do Covid-19 em nosso Estado. Sala das Comissões, deputado estadual Ada De Luca. Obrigado. Acho importante, deputada, essa questão. É apenas algum esclarecimento que eu vejo, representantes de governo, de hospitais. Esse grupo de trabalho seria uma articulação, vamos, puxado pela comissão. É isso que a vossa excelência quer dizer? Sim. Ok. Bem, coloco em discussão o requerimento. Deputado Sareta. Oi, deputado Jair Miotto. Pois não, com a palavra. Deputado, eu creio que a iniciativa é importante da deputada, mas também esses grupos já existem e já estão funcionando no Estado. Mas eu acho que tudo que vem para acrescentar é importante. Uma questão, deputado Sareta, eu vejo que o próprio grupo de trabalho do governo do Estado, eu creio que a Secretaria, aliás, a Comissão de Saúde, podia também ser a representação da Assembleia. O próprio presidente, é claro, mas vossa excelência também poderia a nossa comissão de saúde do próprio governo do Estado, que já estão instalados. Então, fica como sugestão, apoio, claro, a iniciativa da deputada, mas também como sugestão que vossa excelência possa, nos representando como presidente, colocar a comissão também para estar à disposição para participar também desses grupos de trabalho que muitas vezes reúne a Fiesc, reúne a Fê Comércio, reúne setores da sociedade e, claro, a Assembleia Legislativa por vezes também se faz representar, mas que nós também, como Secretaria ou como Comissão de Saúde, pudéssemos ter também um acesso, uma vaga, uma posição ou fôssemos também ouvidos para participarmos também desses comitês gestores no Estado. Fica essa sugestão também e apoio, claro, o requerimento da deputada Ada de Moura. Muito obrigado, deputado Jair. Continua, continuando a sugestão. Sim, deputado Nader, a intenção é essa. Entendem que nós da Comissão de Saúde também façamos alguma coisa com maior representatividade, porque só falar, falar não resolve. Nós temos que ter ações e a ação é a Comissão de Saúde formar esse bloco, digamos assim. Nada depende de que as pessoas já existentes, até seria bom, participassem. Entendeu? Essa é a minha intenção. Agora, deixo aqui para os caros colegas avalizarem. Eu queria fazer a seguinte proposição, deputada, encaminhar favoravelmente ao requerimento. Também já que V. Exª aceitasse, inclusive como autora do requerimento, já coordenar esse grupo em nome da comissão. E aí também faria essa articulação com esses demais grupos já existentes que foram mencionados, se for o caso de se incorporar ou fazer um grupo aqui coordenado diretamente pela comissão. Teria essa proposição para complementar e deixo em apreciação se algum deputado ou deputada queira manifestar-se sobre isso. Deputado Sarif. Seu presidente. Pois não, deputado Caro Preso e em seguida deputado Milton. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, a única coisa que eu encaminho e que gostaria da fala até da deputada Ada de Luca é o sentido prático de mais essa frente de trabalho. Já existem algumas frentes que estão tocando a coisa desde março do ano passado. E acredito que, tanto pela parte científica quanto pela parte administrativa e as contribuições da Assembleia Legislativa, elas já estão sendo feitas. Então, eu gostaria de saber, deputada Ada, qual o objetivo maior, qual o sentido prático de nós fazermos. Para mim, tudo bem. Eu gosto de trabalhar, para mim não tem problema. Mas eu queria de ouvir da senhora qual é o objetivo final realmente. Bom dia, deputado Vicente. O objetivo final desse requerimento é juntar mais forças. Juntar mais forças. Nem que a gente parta para uma conscientização da sociedade, porque eu acho que todos os órgãos se juntarem para conscientizar, nós podemos, porque a gente está vendo que só a vacina, só os remédios, só ter leito, só ter respirador, ainda vai morrer muita gente. Tem que ter consciência do problema, entendeu? Tem que ter consciência com praia, com balada, com escola, com tudo. Aonde haja aglomero, óbvio. Eu não sei. Eu parto por aí. Entendeu? Claro que eu sou advogada, não vou entrar. O senhor é médico, é outra história. Eu não vou entrar nessa área da medicina. Eu apoio, mas não posso entrar nessa área. Como eu acho que o Neodir também não. Entendeu? Mas o objetivo é acrescentar aos grupos de trabalho. E aí eu lembrei da Comissão de Saúde e o Neodir, que é muito dinâmico e faz acontecer as coisas, que é o presidente da comissão, seria também um canal, mais uma vertente, não sabe? A participação dos deputados, participação da Comissão de Saúde. Essa foi a intenção. Deputada, me permita. Acho que a senhora tocou num assunto extremamente importante que muitas pessoas estão clamando por uma conscientização maior do povo em si, da população em si. Até certo ponto, a gente consegue entender como é que um ser humano jovem, criança, adulto, jovem, principalmente adolescente, que vive pulando para um lado, para o outro, brincando e tal, fiquem um ano sem fazer, como a gente chama de estrepulia. O caboclo fala assim. Então, realmente, é difícil de aguentar. Mas nós chegamos num momento que nós temos realmente que ser parceiros, talvez como a instituição possa ajudar o governo, a Secretaria de Saúde, com apelos institucionais, se juntando a essa grande, vamos dizer, caravana do bem contra os efeitos da pandemia. Eu acho que essa é uma contribuição que nós poderíamos fazer sem entrar diretamente no mérito, no mérito, vamos dizer assim, no dia a dia da luta, da distribuição de leitos, do presenciamento de hospitais, enfim, que é uma coisa extremamente complexa e que diz respeito ao executivo, nas vacinas e tal. Mas esse é um momento em que nós, como representantes da sociedade, nós temos que ser altivos e pedir e minimizar as pessoas que ainda se julgam donas, donas da verdade, lutando contra a ciência e lutando contra a divulgação de fatos importantes da veracidade das vacinas, da aglomeração, do valor da máscara. Eu acho que isso tudo caberia, sim, a uma comissão, a um grupo de parlamentares juntos com outras entidades para a gente intensificar esse apelo à sociedade. Eu já falei isso com o governador, eu já falei isso com o secretário de saúde, para que, assim, a gente consiga tocar mais no fundo das pessoas. Era isso que eu teria que dar, deputada. Deputado Vicente, deputado Vicente, inclusive, nós, deputados, exigirmos campanhas mais fortes, mais atuantes, que mexam no coração da pessoa, na alma, no sentimento, porque, olha, eu fiquei dez dias no hospital. Por duas horas, por causa de uma injeção, que me aplicaram, é que eu não fui para a UTI. Então, aí as consequências, não fica sequela, fica assim, eu estou com as pernas na bomba até hoje. Então, não adianta a gente dourar pírua, certo? Nós temos que ser mais, como é que eu vou dizer? Eu sei que Curitiba, o Paraná, lançou uma campanha, a Assembleia Legislativa de lá, até o meu amigo, que hoje já foi nosso aqui, do governo, em termos de propaganda, me mandou, que ela é assim, como é que eu vou dizer? Ela é terrível, entende? Ela toca, ela machuca, mas tem que ser assim, mas tem que ser assim, entende? Então, nós podemos fazer, já seria um passo, o deputado Neldi, entendeu? Porque nós temos uma TVA, não adianta fazer campanha bonitinha. Ok. Tá? Ok. Ok, então, a proposta de encaminhamento... Eu vou meter na área científica, não é mesmo. Ok. Se vossa excelência mantém o requerimento, então, eu faço, eu mantenho aquele encaminhamento no sentido de aprovarmos o requerimento, delegarmos para a deputada Ada essa coordenação, e aí, faria esses contatos com o apoio da assessoria da comissão, se for o caso, constitui o grupo do trabalho ou se integra naqueles já existentes, mas que a comissão de saúde tivesse um protagonismo também, e aí já delegaríamos a deputada Ada. Ok? Pode ser esse encaminhamento? Coloco, então... Apoiado. Ok. Consulto os senhores deputados. Ok. Provado por unanimidade desse encaminhamento. Eu queria também dar notícia e ciência aos senhores membros e à senhora membra da comissão, de que tenho participado de uma articulação nacional com as assembleias legislativas e as comissões de saúde em função da mobilização dessa campanha vacina já. Na segunda-feira, nós fizemos uma reunião, com... Claro, ainda não teve muitos representantes, mas tivemos lá com a presidente da Comissão de Saúde do Rio de Janeiro, o representante da Comissão de Saúde do Distrito Federal e nós, nesta articulação, para envolvermos todas as assembleias legislativas, constituirmos uma espécie de fórum também das comissões de saúde do país, estamos participando, e cujo principal objetivo nesse momento é esta questão, obviamente, da pandemia, mas outras questões relacionadas à saúde e, de forma muito especial, o acompanhamento da votação no orçamento do Congresso Nacional. O orçamento da forma com que está sendo... foi proposto no Congresso Nacional, se aprovado da forma como ficou, nós teremos em torno de... um valor superior a 30 bilhões, 35 bilhões a menos em relação ao orçamento de 2020. Isso é muito complicado, é trágico, nós estamos ainda em plena pandemia, então, o acompanhamento das questões orçamentárias nós estamos fazendo e também essa mobilização hoje está acontecendo e vou participar em algum momento também de algumas lives e aqui no Estado a partir das 13 horas também, uma mobilização para a questão da campanha vacinação já, uma vez que está muito devagar, o fornecimento de doses muito pouco, o governo teima em não aceitar cláusulas que o mundo inteiro está aceitando para ter vacinas, teima em não comprar determinadas vacinas, nós sabemos que tem poucas vacinas pouquíssimas, por isso que tem que ir atrás de todas as farmacêuticas que estão tendo vacinas aprovadas, ontem o STF autorizou os Estados a comprar, eu lembro que tem um projeto de lei tramitando nessa casa que permite também o governo do Estado comprar, embora o ideal é o SUS, o Ministério da Saúde, comprar, esta questão do Estado ela é mais no sentido de ter uma alternativa se de fato continuar essa dificuldade do Ministério da Saúde de não aceitar um porque tem uma cláusula, não aceita outra porque tem a outra cláusula e nós continuamos aí mais com propagandas do que vacina, mais com propagandas, porque vacinar um a dois por cento isso foi só para as fotografias, agora nós precisamos vacinar em massa realmente para ter a campanha de imunidade. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, senhora deputada, está encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Saúde.